Música Bem-vindos a mais do Chapéu do Pré-Especial E no programa de hoje eu quero falar sobre a maior saga da Marvel desse ano E eu não estou falando do Império Secreto, não quero saber de nenhum Capitão América Nazista dominando os Estados Unidos É uma saga que é muito mais ampla e tem uma abrangência mundial, ao invés de simplesmente localizada na América do Norte Estou falando de monstros à solta É uma saga de comédia, claramente de comédia Onde o Culembum é o principal roteirista, embora tenha outros roteiristas por causa dos taíns e diversos desenhistas Como o Steve McNeveen, Greg Land, entre outros Eu fui pego meio de surpresa por essa revista, tanto que eu achava que a Panini não ia publicar aqui no Brasil Quanto pela história, que eu não dava nada e ela é alguma coisa, pelo menos ela é divertida E principalmente porque ela é autocontida Se vocês lerem só as edições de monstros à solta, é suficiente Se vocês quiserem não comprar a edição da Panini e lerem só as revistas O encadernado monstros à solta, o Monster Unleashed Que foi publicado, tem 160 páginas Com o Monster Unleashed 1 a 5 Ela é uma saga contida nessas 5 edições No entanto, além das 5 edições, foram publicados vários taíns Referentes às revistas mensais que a gente tem atualmente Como Homem-Aranha e Deadpool, Capitã Marvel, Os Campeões, Os Vingadores Mas elas foram edições extras às edições mensais mesmo Então, para quem estava nos Estados Unidos e lia só Vingadores E não queria ler nada sobre os monstros Continua lendo, 20, 21, 22, 23, eu não lembro, não sei que número que está atualmente Quem queria ler só a saga do Monster Unleashed E é só a saga Quem queria ler os taíns, ia para os taíns que é Avengers 1.mu Todas as revistas desses taíns é o nome da revista mais 1.mu E pronto, elas são suficientes E isso é muito bom Isso lembra um pouco as sagas e as grandes histórias Dos anos, final dos anos 80, início dos 90 Onde muitos arcos, muitas sagas, histórias Dessas que saíam, que traziam crossovers e saíam das revistas mensais Elas eram publicadas ou em edições especiais ou em anuais Juntava anual de um personagem, anual de outro personagem Tinha uma mega edição de 100 páginas, que não era tanto assim E já compunha uma história complexa e completa E Monstros à Solta retoma isso Outra coisa que essa saga, Monster Unleashed Ela faz referência Embora com um tom completamente diferente É uma série da Marvel dos anos 70 Que era justamente uma série de monstros Que chamava Monster Unleashed, volume 1 Ou sem o volume na época E que ia tratar sobre alguns monstros da editora Fazendo referência já à antiga editora Antes dos anos, antes da era dos super-heróis Que tinha essas histórias de monstros Então, a saga Monstros à Toa Ela é um apanhado de referências Com o pé na comédia E que fez sucesso Tanto fez sucesso Que após o fim dessa saga A Marvel resolveu publicar Uma série mensal Que no fim durou 12 números Não foi tão bem assim de vendas A continuação Ou foi Na verdade eu não pesquisei Para saber como que ela foi Nas vendas Mas é uma série mensal De 12 números Que talvez Se fizer sucesso aqui no Brasil Esse primeiro arco Talvez seja publicado Eu não vi nada da Panini Exatamente como que vai ser a publicação Aqui na primeira edição A gente tem Monster Unleashed 1, 2 Avengers M1, 1 Spider-Man e Deadpool M1, 1 Em 132 páginas Um preço Uma qualidade gráfica Num preço legal 20,90 Isso aqui Poderia ser A saga Metal Por exemplo Ela é mais cara E tem menos páginas Eu acho que é da O mesmo preço E tem menos páginas Então quer dizer Que podia ser publicado De uma forma mais barata A saga da Marvel A saga da DC Assim como Império Secreto Também tem 100 páginas E custa 16 Mas em capa Em capa normal Mas enfim Eu estou divagando O que acontece É que a gente não sabe Como é exatamente A publicação da Panini Eu sei que foram Dois encadernados Nos Estados Unidos Deu dois encadernados Um com as cinco edições principais Que vai dar Deu 170 páginas Mais ou menos E outro só com os tains Que deu 260 Então provavelmente Eu imagino Que aqui no Brasil A gente vai ter Três edições de Monstros à solta Completando Toda a Monster Unleashed 1 a 5 E as Os tains Da história Fazendo sucesso A gente tem mais dois Encadernados Fechando O Monster Unleashed Volume 3 Outra coisa Interessante Antes de entrar na história Porque quando eu entrar Eu já vou sair Porque ela é Super simples E rápido É que Lendo a revista Dá pra perceber também Que não precisa dos tains Se você ler as cinco edições Principais Ela vai fazer A história começa Quando vários monstros Começam a cair No Cair pelo mundo Como se fossem meteoros Monstros enormes O pessoal lá Dos campeões Até vai chamar de Kaiju Em referência Ao Círculo de Fogo E esses Vários Vários Não são vilões Vários monstros São derrotados E passam por lutas Bem grandes Com cada Com cada personagem Com cada herói Então mistura Campeões Vingadores X-Men E vários outros personagens Mas As revistas Time Elas simplesmente Ampliam Essas Batalhas A Vingadores Por exemplo Que vem logo depois Da primeira Da primeira Monstro Unleashed Ela É a mesma história Com uma introdução Que a gente não sabia Como que eles tinham encontrado Pela primeira vez Esses monstros Mas em vários momentos Com as mesmas linhas De diálogo Às vezes até os mesmos Ângulos De De luta Então O que dá pra perceber É que é isso Se a gente Lesse só a saga Principal Daria pra passar De boa Essa ampliação É como se fossem As cenas extras De um DVD Ou então Aquelas versões ampliadas Do Senhor dos Anéis Se bem que As versões ampliadas Do Senhor dos Anéis São legais Essa daqui É simplesmente divertido Mas ela não traz nada A história A revista Do Deadpool E do Homem-Aranha e Deadpool Por exemplo Ela nem Nem faz referência A saga principal É só uma história De comédia Dos dois enfrentando monstros Com a ajuda de bruxas No Canadá Mas enfim Pra não ficar me repetindo Como a história Fica se repetindo A história é bem simples Esses monstros gigantes Caem na Terra E os heróis Começam a Lutar e Tentar Matar Ou pelo menos Desacordar Esses monstros Bichos De Trinta metros De altura Com tentáculos E várias Outras coisas O mistério Por conta de Quem está por trás Desses monstros Que estão chegando Na Terra Ele Não é tão misterioso Assim Não vou revelar Quem que é Aqui Mas ao longo Da primeira história Já dá pra sacar Mais ou menos Qual que vai ser O desenvolvimento E aqui A gente tem Dois destaques De personagens Bem terciários Quaternários Ou qualquer coisa Assim Que é a Elsa Bloodstone Que é uma Caçadora de monstros E a A garota da lua E o dinossauro demônio Que é uma personagem Que parece que Trouxe histórias Interessantes No Marvel Now Mas elas foram Meio que ignoradas Pela Panini Não sei se a Panini Talvez traga Mais pra frente Ou não Acho bem difícil Acontecer isso Mas ela É uma das Principais mentes Tentando resolver Esse problema Dessas Criaturas De Extradimensionais Ou seja lá O que elas foram Mas enfim É isso Esse é o teor De monstros À solta Se vocês gostaram Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem aqui O que vocês acham Dessa saga Se vocês já leram Alguma história De Monster Unleashed Original dos anos 70 Daqueles monstros clássicos De Drácula Lobisomem Essas coisas Ou se não Ou se só Se empolgaram Em ver O Círculo de Fogo Versus Os Heróis da Marvel Que é basicamente isso Que se trata Essa história Comentem aqui A gente conversa Nos comentários E até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos O Círculo de Fogo E bons quadrinhos